Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser muito, muito especial, porque eu vou fazer um tour pela minha penteadeira. Sempre foi meu sonho da minha vida ter uma penteadeira pra guardar minhas coisas, porque ficavam algumas coisas em um lugar, outras coisas em outro, era uma bagunça assim. Tinha coisa que eu não sabia que eu tinha, porque ficava em lugares diferentes, e agora fica tudo num lugar só, então facilitou muito, muito minha vida. A grande maioria das maquiagens sou eu mesma que comprei, tá? Nenhuma empresa me patrocina, infelizmente. Mas vocês não precisam dessa quantidade de maquiagem, não é muito assim, pra mim eu acho que é uma quantidade ok, porque eu trabalho mesmo com isso, né, por causa do meu canal. Não se sinta mal, porque você achar talvez que você tem menos, tô falando isso porque eu sei que tem pessoas que vão achar que tem pouca maquiagem, pode se sentir um pouco mal, mas você tem que ter o que você vai usar, isso aqui tudo eu uso, né, então assim, pro meu canal, e eu gosto muito de maquiagem. Então acho que é isso, gente, espero muito que vocês gostem do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, aperta aqui embaixo o botão vermelhinho escrito inscreva-se, e vamos lá assistir. Então, gente, essa é a visão geral da minha penteadeira, ela é assim, e eu vou começar mostrando o que tem aqui em cima. Aqui em cima tem esse espelho, que é um espelho da Daiso, que é muito lindo, aqui tem um limpador de pincel da Dylos, e aqui tem meus demaquilantes, então tem L'Oreal, tem tônico, é, Lato Flora, Nivea, aí tem demaquilante da Hebron, Dylos e Neutrodina, nem todos ficam aqui, aqui é os que eu mais uso, os que eu não uso tanto, eu deixo no banheiro. Aqui tem esse porta-batons, que é da Daiso também, tem esses dois sapinhos que eu comprei quando eu fui visitar minha avó, que faz muitos anos, e tem alguns batons, a maioria é cremoso, então tem, quem disse, Berenice, RK By Kiss New York, batom da Queen Makeup, tem Herato, Fábrica da Cor, tem Art Deco, é, T-Blogs, da, é, Dylos, Maybelline, tem Vult, e por aí vai. E esses são os batons, a maioria deles são cremosos. Pra cá tem os meus batons líquidos, aqui são os da Lime Crime, e os originais é só esses dois, os outros são réplica, tem vídeo no canal, vou deixar na descrição. Aqui em cima tem os batons da Dylos, então tem o Sisoni, sapatilha, é, mascavo, plié, e o, e o vamp, tá? Aqui tem mais um da Lime Crime, só que ele é, ele não vem o nome escrito Lime Crime, vem escrito Lip Gloss. Esse aqui eu acho que era pra ser o Cachemir, não sei. Então ele fica aqui atrás, aqui tem The Bomb, tem Eudora, tem The Bomb, é, Jasmine, Oceane, tem resenha no canal também, Tracta, Max Love também tem resenha, Candice Veranice também tem resenha, RK By Kiss New York, tem Tony Moly, e os da Lime Crime. Aqui tem o Lip Balm, que ele é bonitinho, que ele é de lápis, né, formato de lápis, eu deixo ele aqui em cima pra enfeitar. Indo pra cá, tem os meus pincéis. Então aqui tem os pincéis que eu mais uso, que são esses pequenos assim, é, maioria deles é do Ebay, é, tem esse daqui que tem aquele kit de pincel branco e rosa, que foi bem, fez bastante sucesso, é, maioria é do Ebay também. Aqui embaixo tem esse kit da Love Alpha, que é de gloss, eu não uso muito, mas eu deixo aqui pra deixar de enfeite, que eu acho bonitinho. Esse coelhinho também é da Daiso, e, indo pro lado, tem esses pincéis que, alguns são da CN Direct, alguns são do Ebay, e, nossa, tô precisando, né, dar um lavadinho. Tem os que são da Macrylan, enfim, é, alguns são de algumas lojas chinesas, igual esse daqui que eu recebi de uma loja chinesa, é, se eu achar o link eu mostro pra vocês. Aqui embaixo tem algumas florzinhas que eu uso pra decorar foto, dois pincelzinhos kabukis, aqui do lado tem o meu planner, que vem, né, ele é personalizado com o meu nome, aí que tem um cartão de memória e tem uma caneta. O planner também tem vídeo aqui no canal. Então, voltando pra cá, pro começo, é, se vocês acharem que eu tô com a voz, assim, morrendo, é que eu tô morrendo mesmo, gente, eu tô, não, mentira, eu tô morrendo, mas eu tô com gripe, então, sabe, quando você fica cansada, então, minha voz tá meio estranha por causa disso, tá bom? Eu vou mostrar aqui, primeiro, essa partida aqui de cima. Tô começando aqui pela primeira gaveta. Aqui tem as minhas máscaras, as minhas favoritas são as da Vult, tem Elf, Gailos, misturado, aqui tem Maybelline e Vult e Paiô. Essa máscara da Paiô eu não gosto muito. As minhas preferidas são as da Vult mesmo. Aqui do lado tem os meus creminhos, que são de dia, de noite, praia dos olhos, então é Neutrodina, Vult e Sephora. E também Vichy, que é uma amostrinha, então eu deixo aqui no cantinho. Partindo pra cá, tem os meus primers, então tem L'Oreal, Dylos, ó, Paiô e Porefessional. Aqui do lado tem algumas paletinhas, então tem essas da Debalme, tem essa daqui, que é a Califórnia, da Debalme, que eu amo. Ó, ela é assim, muito linda, muito linda, adoro. Tem a Smoke Balm, que é assim, e a Mont Balm, que é assim. Cores lindas, né, gente? Eu adoro a Debalme, é uma das marcas que eu mais compro, assim, mais gosto de investir, porque são muito boas, as sombras são, tem uma qualidade excelente, então eu adoro. Aqui do lado tem Naked Flush, tem duas paletinhas da Art Deco, essa daqui, tem o quê? tem esse do meio iluminador em creme, dos lados tem uma sombrinha, essa daqui tem o blush, é que assim, as coisas da Debalme, da Debalme não, desculpa, da Art Deco, você compra a paleta, e é solto, né, o produto, então você personaliza. Esse daqui é um bronzer bem lindo, então tem essas duas paletinhas, tem a Naked Flush, e aqui tem uma paleta da Contém o Grama. Aqui é uma caixinha de batom, que eu nem sei o que tá fazendo aí, mas tudo bem. Indo aqui pro fundo, não tem muita coisa, assim, tem um limpador de pincéis da Klas Vogue, tem algumas tesourinhas, aquelas que vocês de aplicar cílios postiços, tem colinha, deixa eu tentar mostrar, colinha da Aienvi, tem essa e tem a outra, são muito boas, gente, essas colinhas. ó, elas são muito boas, tem Curvex, enfim, aqui tem produtinhos fechados, são os batons da Menol, e uma máscara da Maybelline, que é a The Falsies. Aqui tem produtos que eu tenho que lembrar de usar, são amostras de base da Boticário, o corretivo da Contém o Grama, e essas amostrinhas de Blur Mágico da L'Oreal. Então, agora, partindo pra gaveta do meio, minha gaveta favorita, então, vamos abrir aqui. A visão geral aqui, a maioria são produtos de pele, desse lado tem meus corretivos, tem Elf, L'Oreal, L'Oreal, é... Natura, Misha, Dylos, do da Molinos, Anaconda, outro da Natura, e do da Molinos. Tem Capricho aqui, tem... é... Natural Lime. Os que eu mais uso, é... esse da Natura, esse aqui, e esse daqui da L'Oreal. O que eu tô usando bastante agora, o da Elf, eu uso mais pra corrigir a sobrancelha, os que mais tem cobertura, esse da Misha, é... e esse da L'Oreal, e o da Natura, é os que eu mais gosto de usar. Indo aqui pro lado, são bases e BB Creams. BB Cream, eu tenho esse da L'Oreal, e... da... Skin Food, que é esse Good After, não é muito bom. Aqui, base tem da Mary Kay, tem algumas, tem a Beige 4 e Beige 5, agora eu tô usando... agora eu tô usando mais a Beige 4, essa daqui é a base da Maybelline, Super Stay 24 horas, que eu gosto bastante, a minha cor é a Peer Beige Media, mas tá ficando escura pra mim, então eu tenho que comprar um tom de baixo, essa daqui é nova, essa daqui tá quase acabando, eu comprei essa daqui nova. Aí tem mais Mary Kay, Beige 4, Beige 5, e Beige 5, essas daqui tão quase acabando. e essa daqui que é da Boticário, que é uma base líquida bem fraquinha. Aqui embaixo tem uma mostrinha da Sephora, ó, e essa daqui é uma mostrinha da Benefit, que é a base Hello Flowers, eu ainda não sei. Indo aqui pro lado tem meus blushes, aqui tem o Cabana Boy, que é um dos meus blushes favoritos, vou tentar mostrar pra vocês. Ó, ele é assim, lindo, 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 eu adoro esse blush. Aqui tem um da Candice Beranice, ah, tá aberto, ó, ele é muito lindo, eu adoro essa embalagem. Tem esse da Dylos, que eu gosto também, ele é o Beterraba, muito lindo. Esse também eu gosto da Dylos, que é o 4 Coral, eu tô meio tremendo, gente, mas é porque eu tô meio fraca, mas eu tô bem. Esse daqui é o da Maybelline, Dream Touch Blush, ele é muito lindo. E esse aqui é o da Revlon, que é o Blushing Berry, que eu uso demais. Então, indo pra cação de alineadores, tem Vult, Paiô, esse da Paiô eu não gosto muito, não. É, Bubu Professional, é, L'Oreal não, Love Alpha, aí tem um desse daqui, que é do Ebay, que eu nunca usei. É, réplica da MAC, esse daqui é um fixador da Colossus. Dois apontadores, um da Mondial e um da Elf, esse da Elf é muito, muito bom. Um delineador da Pierre, pardon, que é lindo, é azul, muito lindo. Um Jumbo da NYX, que nem era pra estar aqui, o lugar dele é aqui, mas tudo bem. Então, um delineador da Candice Berenice, que é o meu favorito delineador líquido, e o Black Track da MAC. Aqui do lado tem meus bronzers, tem o da Molinos, o Vult, e o The Bomb. Tem o Hot Mama, que é uma miniaturazinha, muito linda, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, ele é assim, dá pra ser usado como blush, ou então como bronzer mesmo, e até como iluminador, sombra, muito lindo. Aí tem o Bahama Mama, que é o meu favorito de todos. Tem esse aqui, que é o Dessert, esse aqui é o Dessert, que é da The Bomb também, é lindo, lindo demais, gente. Então, esses são os bronzers, aqui do lado tem pó compacto, tem os pós soltos, que é esse daqui da RLS, Lose Powder, que eu uso muito, ele é um pó solto, tem esse da Dylos, tem Eudora, esse aqui é o Beige 4, só que fica quase escuro pra mim, é Maybelline, tem esse quebradinho aqui da Marquette, tem outro quebrado aqui da Vult, eu tô pensando em juntar esses dois, e um da Maybelline. Então, esses são os pós compactos. Aqui atrás, deixa eu tomar daqui de cima, que eu acho que fica melhor. Tem uma base da Maybelline, Dream Matte Mousse, que ela é um pouquinho escura pra mim, tem uma outra base da Contém 1g, que é em creme também, e essas cores de base aqui, são as cores que não são da minha cor, né? Geralmente, quando eu costumo maquiar, eu uso elas, então tem Beige 1, Beige 7, e Bronze 4. Essa daqui da Dylos também é uma bem clara. Então, eu deixo elas aqui. Como não abre, eu vou tentar mostrar aqui por cima mesmo. Ó, aqui tem um iluminador da Intense, do Boticário, um blush líquido, aqui em cima tem esse, deixa eu mostrar, esse blush aqui da Dylos, só que ele é como se fosse um iluminador, é o 14 Nude. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, ele é assim, bem lindo, e aqui embaixo tem um iluminador da Revlon, que é maravilhoso. Lá no fundo, é um iluminador, primer iluminador da Vult. Aqui do lado, tem o kit de sobrancelhas, então é o kit de sobrancelhas da Vult, o lápis Perfect Up da Vult, e um lápis de sobrancelhas da Dylos, que é muito bom. Aqui tem uma máscara de sobrancelhas, que é da Tutu Makeup, que eu recebi da Biet Cosmetics, tem um tempo. E aqui tem uns negocinhos de sobrancelhas. Então, terminamos essa gaveta. Agora, indo pra essa gaveta do canto, ó, aqui tem kits de sobrancelhas, então tem esse da Clean Color, que é muito lindo, essa cor aqui pra ruiva, gente, fica maravilhosa. Clean Color, tem Dylos, é, NYX, que é um kit que eu uso demais, dá pra perceber, né? Aqui do lado tem um pente perdido, aqui são pós, e que eu uso como bronzers, e são mais escuros com a minha pele. Tem esse daqui da Duda Molinos, um da Ruby Rose, uma, um refil da, é, Boticário, e esse aqui da Vult, que é o Beige 4. Então, também, se eu tiver uma base muito clara, eu costumo usar ele. Aqui do lado, tem meus batons líquidos, que são, é, compridos, que não couberam lá em cima, então, tem Vult, é, tem Vult, Menol, Toque de Natureza, e Menol. Esses são os batons líquidos, compridinhos, né? Aqui tem gloss, eu não uso muito gloss, por isso eu não tenho muitos, tem Ardeco, Duda Molinos, Brute Color, Pierre Pardon, e tem também Revlon. Esse da Revlon é muito lindo, gente, olha só, como brilha, maravilhoso. aqui do lado, nossa, tem um delineador perdido, tudo bem. Aqui do lado, era pra ser, os produtos Jumbo, né? Então, tem duas sombras Jumbo, essa daqui é da Dylos, duas batons Jumbo, né? Dos batons em lápis, da Dylos, o Jumbo da NYX, e esse delineador Duda Molinos, que está perdido aqui, que era do outro lado, mas tudo bem. Aqui tem alguns lápis, então, é lápis de olho, lápis de boca, tudo junto. Eu não tenho muitos, então, eles ficam assim, todos juntos. Então, tem Pierre Pardom, Maybelline, Duda Molinos, Impala, Vult, quem disse Berenice, Avon, Vult, Hot Makeup, e Impala. Lá no fundo, tem algumas sombras, tem Vult, Duda Molinos, Erato, Toque de Natureza, alguns são pigmentos. Tem alguns pigmentos que são do eBay, lá no fundo, tem pigmento da Duda Molinos, Dailos, enfim. Aqui do lado, tem alguns produtos de maquiagem artística, tem um pancake, tem um pó fixador da Vult, e lá atrás tem aquelas tintas, deixa eu tentar mostrar aqui, aquelas tintas Color Make. No restante da penteadreira não tem assim muita coisa, tem algumas gavetas que estão meio que vazias, mas vamos lá. Aqui nessa segunda gaveta, tem paletas. Então, tem paleta da Manly, tem paletas sem marcas, tem aquelas da China, sabe? Aqui do lado tem cílios postiços, tem bastante cílio de tufinho, tem esse aqui, gente, que ele é maravilhoso, que ele é da Cara. Diz eles que são, diz eles que são cabelos humanos, né? Não sei de onde que eles tiraram esse cabelo, mas tudo bem. Achei lindo. Eu tô... Não usei ainda, eu tenho dó de usar, porque ele é muito maravilhoso. Aí tem cílios aqui da Revlon, tem... Aqui do lado tem alguns aplicadores de máscara, pra quando eu for maquiar, e algumas esponjinhas. Então é isso. Aqui tem paletas, tem paleta da Vult, RKB Kiss New York, tem Vult, aqui tem alguns óleos, tem óleo de coco, tem um óleo da LV, Cadiveu, Glendex, que eu recebi na Burtifer do ano passado. Aqui tem todos os meus chokers, essa maioria eu comprei no eBay, eBay não, desculpa, no AliExpress, porque tem assim, ó, nossa, eles são muito lindos. Ó, tem assim, então aqui são meus chokers, eu deixo tudo certinho, separadinho, tem esse aqui, que parece uma coleira, deixa eu mostrar, ó, ele é assim. Então fica aqui, aqui do lado tem um cílio rosa, aqui tem umas paletas, eu nem sei o que é aqui, aqui é a paleta de base, aqui é uma paletinha, deixa eu ver, aqui é uma paleta de batom, e aqui é uma paleta vazia, que tem blush e iluminador, que eu fiz. eu acabei, eu nunca postei assim no canal, mas, vou ver se eu posto. A terceira gaveta, não tem nada, só tem dois tripés, um demaquilante que não coube lá em cima, umas liguinhas de cabelo, sabe, e aqui no fundo tem uma caixinha da Inuar, que é, que eu guardo meus, é, decorações de unha, sabe, não tem tudo aqui, tá meio espalhado pela casa, mas, eu guardo algumas aqui, ó, tem um pouquinho mais de glitter, e, uns negocinhos de porna onha. Aqui na terceira gaveta, tem meus produtos de maquiagem artística, tem sangue falso, tem comestível e sangue normal, latex, é, massa da Slug, e, algumas, uns queijinhos ali, uma Beauty Blender, e uma, umas espátulas. Aqui embaixo, fica as coisas do meu planner, então, tem adesivos, a maioria foi eu que fiz, peguei os desenhos da internet, fui fazendo, aqui ficam algumas fitas, então, tem a maioria, assim, do Ebay, Ebay não, AliExpress e da Izo, ali tem uma bateria de notebook, uma fita, uns negócios ali, que eu não sei o que é, o chaveirinho do meu planner, que tem o C e o M, e a bateria do notebook, né, e é isso, que é o banquinho, e voltando aqui, a segunda gaveta tem o que? Tem algodão, que é pra tirar a maquiagem, eu gosto muito desse daqui, esse daqui eu compro lá na Daiso, ele é R$7,99, é muito bom, ai gente, dei uma pausa aqui, porque como eu tô meio doente, aí eu tô meio assim, parecendo que vou morrer, mas, voltei, tô melhorzinha, é, aqui, tem uns demaquilantes, assim, de lencinho, Johnson & Johnson, neutrodina, aqui tem um chocolate, que é pro meu irmãozinho, ele é uma chocolate, eu escondi aqui, pra eu não comer, aqui, essa gaveta tá vazia, só tem esse, essa coroa de flor, que é do AliExpress, aliás, é a mesma loja que eu comprei, os batons da Lime Crime, tá, quem quiser, quem tiver interesse, aqui tem, o que? São produtos novos, que tem na minha lojinha do Enjuei, então, tudo lacradinho, tem Elf, tem Clean Color, tem LA Colors, tem vários produtos, olha esse cílio, esse também é daquela mesma marca, cara, acho que eu não vou vender ele não, gente, porque ele é maravilhoso, aquelas, né, que quer ficar com tudo, olha essa sombra, como ela é linda, tá vendo? Tá lá na minha loja do Enjuei, tem essas sombras aqui, que é American Appear, não, é da Clean Color, aí tem, aí lá no fundo tem pó, tem paletinha da Clean Color, tem paletinha de pincel, e acho que é isso, aqui é um lápis da, aqui é um lápis da Clean Color, lápis de boca, um pó, e é isso, se tiver interesse, tá na minha lojinha do Enjuei, e aqui nessa última gavetinha, só tem meus cartões de visita, deixa eu até mostrar, ó, eles são assim, ó, ficou bonitinho, né, eu fiz, porque eu vou levar pra Beauty Fair, aí eu fiz logo mil, né, que eu não sou obrigada, ano passado eu fiquei com meio pouquinho, então, fiz um monte, quem quiser saber onde eu mandei fazer, foi lá 360, imprimir, tá, não é patrocínio nem nada, eu paguei mesmo, e aqui tem um, é, um porta-pincéis, então é isso, gente, essa é a minha penteadeira, se você quiser saber mais sobre ela, tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição, espero que tenham gostado, então é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado, não se esqueça de conferir aqui embaixo o link da minha penteadeira, onde eu conto tudo sobre ela, o lugar que eu comprei e tal, preço, tudo, dimensões, tá aqui na descrição, é só você acessar, se inscreva no canal, curta a fanpage, me siga nas redes sociais, Instagram, Snapchat, tudo, então, é isso, gente, muito obrigada por assistir, um grande beijo, e até a próxima, tchau, e eu falei com ela no domingo, e na segunda passei os dados, ela falou assim, eu acho que eles entregam entre terça e quarta,